Esse documentário japonês é simplesmente bizarro e vocês vão entender o porquê. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites. E é o seguinte, eu navegando pelo nosso querido YouTube, acabei me deparando com um canal bem diferenciado chamado Documentário Falso Q. Uma produção japonesa que traz uma atmosfera bem bizarra naquele estilo found footage de filmes como Rec e Bruxa de Blair. Só que aqui eles criaram meio que uma série usando esse gênero, com até o momento desse vídeo aqui, 18 episódios em duas temporadas. A gente vai desde episódios mostrando um exorcismo que deu errado, fitas amaldiçoadas que quem assistir morre depois, assassinatos de pessoas com influência de alguma entidade sobrenatural e por aí vai. Existem muitos outros eventos estranhos e assustadores que eles documentam. E no geral é isso, essa série tá aí sendo publicada desde 2021 e cada episódio tem seu começo, meio e fim. Não é igual, por exemplo, o Analog Horror que eu falei no vídeo passado, que cada fita vai acrescentando na história. Então, por isso, eu decidi abordar alguns episódios aleatórios que eu achei mais interessante da primeira temporada, já que fazendo isso não vai afetar em nada a nossa experiência. Pra começar, a gente vai do começo, né? O primeiro episódio é um pouco longo, mas ele é bem interessante, além do próprio ser o responsável por começar toda essa bagaceira. Chamado de Cursed Video, ou Fita Amaldiçoada, pra ficar mais fácil, esse episódio vai mostrar uma investigação feita por uma equipe que trabalha em um programa de TV que investiga diferentes assuntos de acordo com o pedido dos telespectadores. E logo aqui pelo começo, é mostrado pra gente um boato que começou em um fórum de que em uma certa locadora tinha uma fita amaldiçoada que matava as pessoas que assistiam o seu conteúdo. Só que apesar desse boato ter feito bastante barulho na internet, a última postagem feita sobre isso é de 2009, o que deixa praticamente o pessoal dessa produtora sem pista nenhuma. Além do nome da locadora que supostamente tem essa fita. O vídeo então segue com o diretor e o cinegrafista chegando no endereço da locadora. E na frente do lugar, tá mostrando que o estabelecimento tá passando por um processo de fechamento permanente. Mas independente, os dois entram nesse lugar e começam a procurar por essa fita. E essa parte aqui eu achei muito engraçada, mano. Porque eles mexem em uma das poucas prateleiras que ainda tem alguma coisa, e nessa prateleira a maioria das coisas que tem é só aqueles pornozão, tá ligado? Mas ali no meio, eles encontraram uma fita aleatória meia macabra, e eles acham que poderia ser ela o que eles estavam procurando. Só que pra frustração dos dois, o balconista fala que não sabe nada sobre isso. E depois deles trocarem uma ideia, eles acertaram de encontrar o gerente do lugar mais tarde, pra perguntar pra ele. Vai que ele sabe de alguma coisa, né? Os dois então vão embora e voltam um pouco mais tarde, e agora conversando com o gerente, as coisas começam a fluir melhor. Já que ele diz saber sobre o que se trata, e vai procurar a fita no meio de um monte de caixa. O engraçado aqui, mano, é que o cara pergunta a todo cabreiro se realmente isso mata quem assiste, e o gerente solta a maior pérola possível, falando que só tem um jeito de descobrir, né? Então eles decidem, cada um por sua própria conta em risco, assistir essa fita. O seu conteúdo no geral parecia só um filme feito com pouco dinheiro, e eles inclusive começam a brincar, falando que isso não parecia uma coisa letal, como o boato falava. Só que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, já que em uma determinada parte do vídeo, aparece do nada a foto de alguém que já tinha morrido, e todo esse segmento final é todo enigmático. Só que o gerente depois fala que tudo não passa de marketing, porque teve um garoto que alugou a fita, e depois outras pessoas foram alugando também, e ele não tava entendendo nada, porque até então ninguém queria saber dessa fita. Até que chegou o momento que ele perguntou pra um cliente, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Por que a galera tá alugando tanto isso? E ele disse que a fita era amaldiçoada, e supostamente matava quem assistia. Aí o gerente, nada besta, viu que o boato tava se espalhando entre as pessoas, e ele foi na onda também, só de meme. Porque no fim, era lucro pro bolso dele. Então, fica esclarecido que as pessoas só começaram a alugar essa fita, como se fosse um teste de coragem, que tudo no fim era fake, meio que uma lenda urbana popular entre as crianças, assim. Algumas coisas realmente chegam a ser estranhas, como a fotografia que aparece na gravação, porque o gerente fala que no começo tinha só uma, só que com o tempo apareceram quatro. Mas a conclusão que ele chega ali no momento, é que alguém deve ter adicionado essas outras fotos na fita, pra fazer uma graça. E apesar dos pesares... Nossa, quem fala assim? Ele brinca falando que não foi atrás das pessoas, pra saber se elas realmente morreram, mas que, de qualquer forma, todo mundo vai morrer um dia, né? Aqui no final, acontece um plot twist muito louco, porque é revelado que essa filmagem não chegou a ser exibida. Já que poucos dias antes de acontecer a exibição desse documentário, o diretor sofreu um acidente e fratura no seu crânio, e o cinegrafista, aos 30 anos, teve uma insuficiência cardíaca. Tudo isso que a gente acabou de assistir, tava arquivado no depósito da empresa em que os dois trabalhavam, e junto dessa filmagem de entrevista encontraram a fita, já que o diretor, por algum motivo, achou interessante comprar ela. E no fim, mostram um conteúdo da fita amaldiçoada na íntegra, além de mostrar uma discussão do cinegrafista e do diretor. Eles meio que começam a se questionar o porquê o gerente falou que tinha quatro fotos de pessoas mortas, sendo que eles só contaram três. E o vídeo termina deixando isso pra interpretação de cada um. Esse episódio é um dos que mais me surpreendeu, e até o momento, é o meu preferido. Porque eles constroem uma atmosfera muito desconfortável, e você fica, tipo, o vídeo inteiro esperando um jump scare vir na sua cara do nada. Só que não acontece. O terror aqui é psicológico, e eu vou tá falando aqui pra vocês na ordem que eles apresentam as coisas, porque a revelação final é muito foda. O vídeo inicia mostrando um cara entrando em uma casa e gravando todas as coisas possíveis desse lugar. Até que, por um momento, a gravação corta e mostra que ele tá sendo entrevistado. E o vídeo vai mesclando um pouco da entrevista com a gravação que esse cara fez nessa casa. A parada é que nesse lugar morava um casal junto com a mãe da mulher, já que essa senhora sofria de demência, e o casal cuidava dela. Só que, em um determinado dia, o casal foi fazer compras, e essa senhora ficou sozinha na casa. E quando o casal voltou do mercado, a senhora simplesmente sumiu. O estranho de tudo isso é que todos os quartos estavam trancados por dentro, e pra deixar a situação ainda mais estranha, a mulher ficou falando ao decorrer dos dias que a mãe dela tava dentro dos espelhos, só que ninguém acreditou nela. As pessoas pensaram que ela poderia estar traumatizada, ou só se sentindo culpada pelo desaparecimento da mãe. Com isso, então, o casal se mudou, e contrataram esse cara pra gravar o lugar, meio que pra confirmar e tranquilizar a mulher sobre essa questão dos espelhos. Depois da porta do armário simplesmente abrir sozinha, o nosso cinegrafista simplesmente saiu vazado do lugar. E ele diz pra pessoa que tá entrevistando ele que, apesar de tudo, ele não sentiu nenhuma presença sobrenatural na casa, só foi uma situação meio esquisita mesmo. E o vídeo corta mais uma vez e confirma pra gente que, realmente, a senhora não tava nos espelhos, mas sim outra coisa. Mano, durante todo o vídeo, tiveram essas aparições, só que aqui no final, que pegam e jogam isso na nossa cara, que a gente fica, tipo, puta merda, velho. Aí eu peguei e fui ler os comentários e falaram uma coisa que eu nem cheguei a perceber na primeira vez que eu vi. Provavelmente vocês também não, porque é uma coisa bem sutil, só que é muito bem feito pro contexto do vídeo. Tem diversas partes que tá espelhada ou que eles inverteram pra realmente passar uma sensação de como se fosse um espelho mesmo. Mostrando que sim, realmente existe um mundo dentro desses espelhos, e que você tanto pode acabar entrando sem querer nesse lugar, como também algo sobrenatural pode acabar saindo de lá. Uma dimensão espelhada mesmo. E isso é genial. Nesse episódio, a gente vai acompanhar um grupo de pessoas que tá fazendo meio que uma expedição em uma montanha pra homenagear um amigo em comum chamado Naoto. Sendo que o Naoto morreu nesse lugar de overdose há quase uma década. Mas independente de todo esse tempo, eles costumam fazer isso todos os anos no aniversário da morte dele. Também é explicado pra gente nesse meio tempo que o Naoto sofria de depressão, que fez ele tirar sua própria vida dessa forma. Só que tem duas coisas estranhas nessa história. Primeiro que antes dele morrer, ele falava direto pros seus amigos que tava vendo fantasmas por aí. E uma coisa esquisita é que quando um alpinista achou o corpo do Naoto na montanha, nenhum dos seus pertences tava com ele. Depois deles prestarem homenagem no lugar onde o Naoto foi encontrado, eles decidiram dar uma geral no ambiente porque tinha muito lixo na mata. Só que nessa brincadeira eles encontraram a mochila do Naoto que tava perdido desde quando ele morreu, há quase uma década. Então eles pegam e levam embora pra entregar pra família do Naoto. Mas antes, eles verificam a câmera pra ver o que tem lá. E apesar das fotos estarem corrompidas, eles conseguem recuperar algumas coisas, mesmo com a qualidade meio ruim. Tava tudo ok com as fotos até chegar nessa aqui. Porque aparentemente o Naoto tirou a foto de alguém que tava andando na frente dele, talvez nessa montanha, não sei. Mas a questão aqui é, o cara que tá andando ali é o próprio Naoto. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas. E aí de todos até agora, com certeza esse episódio aqui é o mais perturbador. E apesar de não ter tanta coisa pra falar dele, já que ele é bem direto ao ponto, o Santuário é um dos episódios mais enigmáticos de todos. No começo é mostrado dois caras em uma estrada deserta à noite e logo de cara a gente percebe que alguma coisa bem pesada aconteceu. Já que os dois estão totalmente desesperados fugindo de alguém falando que precisam chamar a polícia. E boa parte do vídeo é isso. A gente vai acompanhando na visão da câmera do painel do carro eles tentando fugir pra pedir ajuda. Só que as coisas terminam de um jeito bem assustador. E aí não, 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 não. não, 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 não Nesse episódio a gente vai acompanhar uma streamer chamada Kana, que faz meio que umas lives explorando lugares na natureza. E nessa gravação, a ideia dela era ir até um acampamento no topo da montanha e transmitir a sua noite por lá. O vídeo corta então pra ela já fazendo a trilha, e aqui no começo aparecem dois problemas. Primeiro que aparentemente já começou a escurecer e seguir esses caminhos à noite é bem perigoso. Pra se perder ou se machucar é facinho. Mas nessa questão ela só aperta o passo e começa a fazer a trilha o mais rápido possível. Só que o maior problema vem um pouco depois, porque ela chega em um determinado ponto que a trilha é dividida em dois caminhos. E fica bem evidente que ela ficou meio em dúvida pra onde ir, mas ela escolhe um dos caminhos e segue subindo. 20 minutos depois é mostrado que já tá tudo escuro e a Kana mais uma vez se deparou com um caminho duplo. Então mais uma vez ela escolhe um dos caminhos pra chegar no acampamento. Só que esse caminho levou ela até uma estrada com mais três caminhos diferentes. Ou seja, deu ruim. Sem ter muito o que fazer, porque ela já tava completamente perdida e ainda por cima tava de noite, ela decidiu achar um lugar pra acampar até amanhecer. E a Kana fala que apesar de tudo, isso pode ser uma boa experiência. Isso se a noite dela não fosse se tornar um filme de terror. Depois dela ouvir uns barulhos de galho do lado da cabana no meio da noite, ela levanta pra ver o que tinha feito esse barulho. E pra surpresa dela tinha algumas coisas ali que pareciam ser de algum ritual ou alguma coisa do tipo. E nem tempo pra processar isso ela teve, já que logo em seguida uma voz misteriosa fala no ouvido dela. Ela ficou muito assustada com toda a situação e decidiu sair o mais rápido possível daquele lugar. E ela ficou andando no escuro pela montanha até amanhecer. Só que tudo isso tem um porém. A Kana sobreviveu a toda essa situação e ela foi verificar as filmagens dessa noite. E uma coisa foi revelada. Praticamente desde o início do vídeo, essa entidade veio acompanhando ela, como se esse espírito quisesse guiar ela pra aquele lugar. Seja lá o porquê. O último episódio que eu quero comentar nesse vídeo com vocês se chama O Viscuro, e a pegada dele é bem mais puxada pro analog horror, só que ainda assim eles conseguem misturar esses estilos de filmagem encontrada com terror analógico. E não sei como. Essa mistureba ficou bom. Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente vai acompanhar uma pessoa com o nome de Orange Robinson, que eu vou chamar só de Orange pra eu não bugar toda vez que eu for falar isso. E é o seguinte, esse cara criou um blog por volta de 2009, e a sua última postagem foi feita em 25 de novembro de 2011. E é a partir dessa última postagem que o vídeo começa. O Orange nessa publicação fala que quando ele tirou uma foto do céu, ele viu um rosto assustador. E ele afirma que alguma coisa bem ruim vai acontecer com ele. Apesar de que olhando bem pra essa foto, não tem nada demais nela. Mas independente, o vídeo segue mostrando que o Orange criou esse blog pra postar coisas sobre uma escola de fotografia que ele frequentou, e também postar coisas referente ao seu trabalho como design gráfico. Em 15 de novembro de 2011, o Orange fala que uma colega de trabalho se aposentou, e que agora só ele e o seu chefe vai ficar encarregado de todos os projetos na empresa, pelo menos até contratarem outra pessoa. E foi nesse mesmo dia que ele recebeu um pedido bem estranho de um cliente. Essa pessoa queria que o Orange fizesse uma montagem com o rosto de uma família, colocando no lugar o rosto de uma mulher extremamente bizarra. Apesar do Orange estranhar o pedido, é o trabalho dele, então ele teve que fazer. Mesmo se questionando em várias coisas. Pulando agora pro dia 3 de dezembro de 2010, ele recebeu o mesmo pedido mais uma vez desse cliente. E a desculpa até então é que o cliente queria surpreender essa família dessa forma meio estranha. Só que vamos lá, esse trabalho por si só já é bem estranho. Só que a gente juntando isso ao fato de que esse cara pediu esse mesmo serviço 74 vezes dentro de 5 meses, faz a gente ter certeza de que alguma coisa bem errada tá acontecendo. E aí Dia 18 de abril de 2011, esse foi o dia que o chefe do Orange decidiu tirar umas férias por causa do estresse mental que ele estava passando, além dele também alegar ver o rosto desfigurado daquela mulher em toda parte, o que começou a fazer um mal tremendo pra ele, sendo que foi só questão de tempo pra ele fechar a empresa permanentemente. Então o Orange depois de uns dias foi checar o e-mail da empresa pra avisar os clientes que eles não estão pegando mais trabalhos, e no meio daquele monte de coisa ele achou o e-mail enviado por aquele cliente estranho. Dessa vez ele mandou uma única foto com a legenda Obrigado por tudo. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô entrando uma vibe meia diferente com o canal e eu tô me divertindo bastante até fazendo esses vídeos. E ao todo esse canal japonês tem duas temporadas tem muito episódio ainda pra gente falar e com certeza futuramente eu vou voltar aqui pra falar mais sobre eles tem alguns muito bons, outros nem tanto, mas a maioria é interessante, vale a pena comentar. Mas de qualquer forma é isso, eu espero que esse vídeo saia no dia 22, que inclusive é meu aniversário então, é, parabéns pra mim. Mas enfim mano, obrigado e até a próxima. Música 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 Música